A casa fica localizada na rua 9 na Vila Brasília. Todos os cômodos ficaram completamente destruídos e vários móveis tiveram perca total. A proprietária compareceu à delegacia e acredita que o ex-namorado colocou fogo na casa. Eu estava na casa da minha prima, aí minha vizinha me ligou, porque ela tinha meu nome, a gente já conversou umas vezes, aí ela me ligou avisando que a casa tinha pegado fogo, tanto que na hora que eu recebi a notícia eu já saí correndo já. Mas aí o bombeiro já tinha apagado, já estava tudo, mas queimou tudo. Quando você chegou lá então já não tinha chamas mais? Não, não tinha, já estava tudo apagado. Queimou todos os seus móveis, né? Tudo, até a casa. Inclusive você tinha acabado de comprar os móveis? Tinha, tem seis meses de uso só, ainda nem terminei de pagar ainda não. Como é que vai ficar agora? Não sei. Eu quero que quem fez isso pague, né? Quer dizer o quê? Você tem alguma suspeita? Suspeito. Meu ex-namorado. Porque ele já ameaçou eu. Vivia me ameaçando, desde quando eu conheci ele, nós larga, ele me ameaça. Eu tenho mensagem dele me ameaçando. Ele disse que ia começar atirando o que eu mais amava. Porque ele via a luta que eu tinha pra pagar esses trem. E era isso mesmo, depois que ele disse que depois ele vinha atrás de mim. Vai tomar providências agora? Vou. Tô aqui esperando, né? Fazer ocorrência. Eu vou denunciar ele. Ele pode ser filho de quem for. Me vai pagar. Faz um apelo pra quem tá assistindo a gente agora, que quiser, que puder te ajudar. Como que essas pessoas podem te ajudar, né? Porque você perdeu todos os seus móveis. É, assim, eu tava muito nervosa na hora, né? Mas eu vi que queimou cama, né? Colchão do meu irmão, minha cama também. Agora tô sem... Até eu... Tem nada pra dormir, né? Queimou minha geladeira, eu acho que... Assim, muito desespero, assim, na hora. Não deu tempo. Eu acho que também queimou a fiação. Deu curto. Não deu pra ver o que tava funcionando. Mas, mais mesmo, é cama pra gente, né? Poder dormir por enquanto. Porque não sei nem o que que eu vou fazer. Porque a casa toda despedaçada. Não sei nem onde que eu vou ficar agora, até arrumar. Porque aí os bombeiros arrombou tudo, né? Pra poder apagar o fogo. Então, não tem... Não sei o que que eu vou fazer agora. Uma cunhada que mora com ela, que está gestante, conta que perdeu todas as roupas do bebê que está prestes a nascer. Perdi tudo. Documento, dinheiro que tava lá também. Tudo. É, o enxoval tudo do bebê. Tudo, tudo. Como é que vai ser agora, já que você tá prestes a ganhar o neném? Agora eu não sei, né? O que que eu vou fazer? Porque ainda nem tinha pagado os trens que eu comprei. Agora ficou tudo perdido. Dinheiro, tudo. Tava lá documento, queimou tudo. Tá preocupada com o que que vai vestir o seu filho? Tô. A polícia técnico-científica compareceu à residência e fez uma perícia. A suspeita é que o fogo começou em um dos quartos da casa e que foi criminoso. Dada a análise preliminar que a gente fez aqui, já se pôde constatar que o incêndio se localizou em um só dos cômodos da casa, que foi o cômodo onde dormia a moradora, a inquilina. Ao que tudo indica, também foi localizado mais especificamente na própria cama dela. Então, assim, os danos estão concentrados ali e, aparentemente, o resto dos danos na casa foram provocados pelo calor e pela fuligem. Então, dá pra se identificar exatamente o ponto ali naquele local. Depois de uma perícia feita aqui no local, dá pra constatar o que que foi usado pra incendiar essa casa? A gente fez várias buscas ali nos vestígios que sobraram, mas, infelizmente, a gente não conseguiu encontrar um objeto ou algum material que pudesse vincular com esse material incendiário. Pode ter sido um material que se destruiu com fogo, ele pode ter sido perdido durante o processo de rescaldo, de trabalho do pessoal do CBM, que também é muito importante, mas, infelizmente, também pode prejudicar o nosso trabalho de avaliação pericial. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu encontrar algum objeto, algum material que indicasse exatamente que foi o iniciador do incêndio. Dá pra apontar se foi um incêndio criminoso, foi alguma coisa ocasional, algum outro tipo? A ausência de um objeto iniciador desse acelerante, da própria utilização de acelerante, dificulta essa afirmação categórica de que foi um incêndio criminoso. Mas, dada a concentração do local onde ocorreu o incêndio, dada os vestígios parcos no resto da casa, o que tudo indica, a maior probabilidade é que tenha sido realmente um ato criminoso, um ato volitivo de um terceiro ali no incêndio. Porque também a gente não conseguiu encontrar indícios de dano elétrico que pudesse levar a identificar um possível curto-circuito ou outro tipo de dano que tirasse a possibilidade do incêndio criminoso. Como vai ficar agora o trabalho da perícia? Bom, agora a gente finaliza o laudo, a gente materializa todas essas descobertas, essas identificações que a gente fez aqui, remete isso para a delegacia, e aí eles correm com a investigação lá. Podem procurar talvez alguém que tivesse alguma informação, que tivesse visto alguém que tivesse entrado, ou talvez alguém que tivesse uma rixa contra a moradora daí. E aí o prosseguimento é com o pessoal da Polícia Civil, que eles dão continuidade. O corpo de bombeiros compareceu na residência e controlou as chamas. Chegou lá, já estava presente o pessoal da Polícia Militar e alguns vizinhos lá, com o uso de mangueira de jardim, tentando controlar o incêndio. A gente com o uso de uma linha direta, combatemos o restante de fogo que ainda existia, e controlamos totalmente o incêndio da residência. Vocês acreditam que, aliás, quando vocês chegaram tinha fogo nos dois quartos, é isso? Exatamente, a casa ainda estava incendiando, o incêndio estava perto de controlar, mas ainda tinha incêndio nos dois ambientes, nos dois quartos. Foi difícil o trabalho do corpo de bombeiros lá para controlar as chamas? Não, foi tranquilo, foi bem simples, porque o incêndio ficou confinado, então a casa estava totalmente fechada, exceto que ela já estava um pouco aberta, mas o incêndio ficou realmente confinado, então não tivemos dificuldade nenhuma para controlar.